Voltamos com o Jornal RS. O índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, o IFDM, divulgado na semana passada, trouxe excelentes notícias para a cidade de Santa Cruz do Sul, que está figurando na segunda posição no ranking das cidades que mais avançaram em termos socioeconômicos do Estado. O município apresentou evolução de 6,9%, o índice que fica bastante acima da média nacional. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo para amanhã nas cidades de Sapucaia do Sul, Santa Maria, São Leopoldo e Joinville. Você sabia que 5% dos acidentes de trânsito são causados por falhas mecânicas? Pois é, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo este alerta à população. Os índices estão cada vez maiores e as pessoas podem evitá-los através da manutenção dos seus veículos. Acompanhe a reportagem da TV Canoas. Apesar do momento ser de tranquilidade, quem vai pegar a estrada no feriadão precisa estar atento à manutenção do seu veículo. E alguns pontos não devem ficar sem uma checagem antes de qualquer viagem. Pensando em sua segurança, selecionamos e dividimos a revisão em etapas. A manutenção preventiva é algo bem importante porque às vezes você vai pegar uma estrada com um longo tempo de viagem e você não se preocupa em saber como está freio, suspensão, trocas de correias, óleo, filtro. Isso é importante, isso para uma manutenção, para uma viagem é muito importante. A suspensão do veículo também deve receber atenção especial. A suspensão é um conjunto de peças compreendidos por eixos, molas, amortecedores, rodas e outras peças. A função desse conjunto é propiciar estabilidade e digeribilidade, além de conforto e segurança para o veículo. Para isso é necessário uma combinação dos vários componentes interligados. Sempre que estraga uma peça que não foi substituída, 90% das vezes ela vai agregando outras peças a serem trocadas. Então por isso é importante a manutenção preventiva. A manutenção preventiva é sinônimo de economia e segurança, pois além de aumentar a vida útil de algumas peças, pode evitar diversos acidentes por falha mecânica. Muitos acidentes poderiam ser evitados. Coisas básicas como um balanceamento, uma geometria, cuidado com pneus, cuidado com freio, suspensão. Isso tudo abrange em uma viagem muita coisa, que são itens de segurança para o condutor. A suspensão é o eixo do carro, ela segura todo o impacto, passa por ela. O que acontece? Se você tem um amortizador ruim, uma bucha de balança ruim, o carro não vai ter estabilidade para funcionar. Então assim, é muito importante a suspensão. A gente tem que pegar e ter essa regra de revisar, fazer a geometria, o balanceamento que é importante na viagem, até para desgaste de pneu, freio. Muita gente às vezes se preocupa em andar e andar e não busca a qualidade nos freios. Troca de óleo e filtro, isso é muito importante. O óleo e filtro é a vida do motor do veículo, entendeu? Então tem que ser feito, existem óleos com trocas de 5 em 5 mil quilômetros, óleos alto quilometragem que é trocado de 7 mil e 500 em 7 mil e 500 quilômetros, né? Então isso é muito importante, isso traz durabilidade para o motor, né? E confiança para o condutor, né? Então, antes de pegar a estrada, não esqueça de passar na oficina de sua confiança. Deixando acumular serviços que teriam que ser feitos, quando tu parar para fazer a manutenção, o valor vai ser muito acessível, entendeu? Então por isso que é sempre aconselhado fazer uma manutenção preventiva, se tu está vendo que tem alguma coisa diferente, para na oficina, vamos lá, vamos botar no elevador, vamos ver, né? Vamos fazer um orçamento, né? E procurar sempre fazer antes de estragar, com certeza o teu custo-benefício vai ser bem melhor, né? Agora, com a revisão em dia, é só pegar a estrada e aproveitar o feriadão. O secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul falou à TV Caxias sobre as placas que proíbem a alimentação dos pombos nas praças públicas. Acompanhe a matéria. Caxias do Sul tem cerca de 8 mil pombos, segundo a Secretaria do Meio Ambiente. Pombos que têm sido alvo de uma grande polêmica. Essa placa de proibido alimentar os pombos aqui na Praça Dante Alighieri é uma das seis instaladas em vários locais da cidade. Além dessa aqui, tem mais placas na Praça Dante Marcucci, no Parque Cinquentenário e na Praça João Pessoa. Essas placas marcam o início do período de advertência e orientação, baseada na lei que foi aprovada no dia 25 de agosto pela Câmara de Vereadores. Neste primeiro momento, nós estamos instalando essas placas nas várias praças da cidade, principalmente nas praças onde há o maior problema de superalimentação dos pombos. E agora começamos essa situação de fiscalização. Os nossos fiscais estão vindo todos os dias, passando por essas praças, conversando com as pessoas, porque a ideia não é arrecadar valores. A ideia não é multar essas pessoas. A ideia é conscientizar essas pessoas de que não é bom alimentar os pássaros, que não é bom alimentar os pombos, que isso faz mal para eles, que isso causa uma superpopulação e faz mal também para as pessoas, portanto. Apesar da lei que proíbe a alimentação de pombos e prevê multa que vai de R$ 233 a R$ 467, tem pessoas que continuam alimentando os pombos e afirmam que não vão parar. É o caso dessa senhora de 78 anos. Na manhã dessa quarta-feira, ela estava alimentando os pombos. Ela conversou com nossa equipe, autorizou contar sua história, mas pediu para não gravar a entrevista. Há 10 anos, ela alimenta os pombos. Tudo iniciou devido a uma promessa que fez para ser curada de um câncer. Foi curada e, a partir disso, começou a alimentar as aves. Pombos que foram símbolo em sua campanha para a vereadora. E ela diz que não vai parar, pois em 10 anos nunca ficou doente. Já a Secretaria do Meio Ambiente justifica a lei devido às doenças que podem ser causadas. Cada pombo produz cerca de 2,5 kg de fezes por ano. E nessas fezes estão fungos, bactérias e ácaros que podem causar pelo menos 6 tipos de doenças. E algumas delas podem levar à morte. Por isso, a equipe de fiscalização da Secretaria pretende fazer com que a lei seja cumprida. As pessoas já estão identificadas, a nossa fiscalização já conversou com essas pessoas. Algumas ainda demonstram uma resistência, informaram que não vão cumprir a regra. Mas a regra está aí para todos. Foi aprovada na Câmara de Vereadores uma legislação que deve ser cumprida. E o nosso papel é fazer com que essa legislação seja cumprida. Então, após esse período de 15 dias de advertências, nós começaremos a multar. E a resistência de quem alimenta pombos continua. Nossa personagem voltou para casa, mas prometeu voltar à tarde com mais milho. Com a chegada do verão, as pessoas começam a procurar lugares ao ar livre para passarem momentos de lazer com seus familiares e amigos e principalmente com as crianças. A Praça Elis Regina de São Leopoldo é uma dessas ótimas opções. Acompanhe a reportagem da TV São Léo. Uma das boas opções que o leopoldense tem para curtir os momentos de lazer nos finais de semana e feriados é a Praça Elis Regina no bairro São José. O que tu prefere? Ficar em casa jogando videogame ou vir para a praça para brincar com os amigos? Vim para a praça brincar com os amigos. O que tu prefere? Ficar em casa jogando um videogame ou vir para a praça para curtir com os amigos? Vim para a praça. Que beleza, hein? Eu sou repórter Lucas, mas você é uma chata. O que os adultos estão gostando de fazer mais? O que tu gosta de fazer mais? Eu adoro trazer meu filho para a pracinha para brincar. Adoro. O que tu gosta de fazer aqui na pracinha? Eu gosto de ver meu filho brincar. O que tu gosta de fazer aqui na pracinha? Eu gosto de trazer a minha filha para brincar, de encontrar os amigos, de tomar um chimarrão. De fazer aqui na pracinha. Eu gosto de conversar com meus amigos. Brincar com meus amigos aqui na praça. Qual é o brinquedo preferido aqui na praça? A fonte do balanço. O escurricador. É o balanço. É o balanço. Del Mora Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. O Jornal RS fica por aqui. Voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana para você e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho